Nas águas desse rio indo para o mar Iremos navegando sempre sem parar E vem botar pras luzes brancas no azul Esquece a madrugada triste que passou O dia está nascendo, vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Repare a poesia É tanta alegria Não chora nunca mais Vamos amar em paz Que o dia traz mil cores diferentes Desse amanhecer Encantos que são vistos só por quem amou Esquece a madrugada triste que passou O dia está nascendo, vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Repare a poesia É tanta alegria Não chora nunca mais Vem botar pras luzes brancas no azul